Vem reconstruir os meus pedaços Tu és o oleiro, eu sou o vaso Quem sou eu pra questionar Se Tu queres me quebrar Se retiras o meu ar Eu nem posso respirar Então eu oro Eu choro Aos Teus bens Então me prostro E Te adoro Porque eu sei que és Meu Salvador Meu Senhor Criador Tua presença É a licença Que eu tenho Pra vida Consolador Redentor Ninguém pode impedir Teus planos ao dor Da minha fé Dono do fôlego Que Ele me mantém de pé Oh, remontará Vaxeriana Labás Só Tu és Só Tu és Aquele que me mantém de pé Sopra Espírito de vida Vem ensoprar Sobre a minha casa Vem ensoprar Sobre as famílias Vem ensoprar Sobre a igreja Vem ensoprar Sobre os que não querem mais viver Soprar Sobre os que acabam de lazer Soprar Sobre os enlutados e feridos Sobre os enfermos e oprimidos Vem ensoprar Soprar 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 Espírito de vida Sentos, quadro, ventos O Espírito Soprar 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 Meu Senhor Criador Tua presença É a licença É a licença É a licença Que eu tenho Pra vida Consolador Redentor Redentor Ninguém pode impedir Teus planos Autor Da minha fé Dono do fôlego Que me mantei Te pego Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Tu és o fôlego Só tu és Soprar Soprar Sopra Soprar 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 Vem Com a Tua vida, Deus Com a Tua vida, Deus Vem com a Tua vida, Deus Gerando uma nova história Gerando uma nova esperança Gerando um novo começo Sopra, sopra, sopra Sopra, sopra Sopra, sopra, sopra Sopra, Senhor Sopra